Hoje você vai aprender a animar SVGs usando a Biblioteca Vivos. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de bibliotecas para animar SVG, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje você vai ver Vivos, uma biblioteca impressionante que, com pouquíssimas linhas de código, consegue animar qualquer SVG. É muito bom para colocar efeitos de animação, efeitos de desenhado a mão em sites, e você vai ver que o Vivos consegue trazer isso com uma facilidade muito grande. É realmente uma biblioteca que vale a pena conferir. Tá vendo esse SVG? Eu peguei ele nas webs já prontinho. Também passei ele um otimizador, o que aliás é recomendadíssimo de se fazer. O link do que eu usei tá aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui um novo pen e simplesmente colar o código desse SVG aqui. Perceba que ele é composto por dois paths. Um para formar os dentes, outro para formar o furo desse cog. Atenção também para as propriedades fill, que tá com valor none, stroke e stroke width. Aqui no CSS, ao se usar as propriedades stroke-array e stroke-offset, é possível brincar com a definição desses strokes, seu padrão de traçado, espaçamentos, offset, enfim. E se isso é possível, também é possível animar essas propriedades com o CSS. Se você não viu ainda nosso mini curso completo sobre animações CSS, o kart tá aparecendo aí agora, corre lá para ver que tá sensacional. Agora imagina se houvesse uma maneira de fazer esse tipo de animação em qualquer SVG automaticamente. Para nossa sorte, ah sim, seu nome é Vivos. Vivos é uma biblioteca JavaScript levinha, sem dependências, que permite animar SVGs, dando a aparência de estarem sendo desenhadas. Há uma variedade de animações automáticas disponíveis, bem como a possibilidade de trabalhar mais no código para ter um controle mais acurado da animação. Tecnicamente falando, ele atua em cima da propriedade CSS e stroke-offset. Mesmo se você não conhecer bem como funciona o SVG, deu pra ver agora que essa propriedade gerencia o offset do traço em cada linha do SVG. Então, o Vivos atualiza dinamicamente os respectivos valores dos paths de SVG e a mágica acontece. Claro que há outros pormenores envolvidos, leia a documentação para se inteirar. Mas o importante nesse momento é saber que, para o Vivos animar corretamente, o SVG deve seguir alguns pré-requisitos. Todos os elementos devem ter a propriedade stroke e não podem ser preenchidos, na propriedade fill. Isso ocorre porque a animação apenas parece desenhar traços progressivamente e não verifica se há cores preenchidas. Deve ser evitado que o SVG tenha qualquer path oculto, pois o Vivos não vai saber lidar com isso muito bem. Elementos SVG text não são permitidos. Basta lembrar que o Vivos atua em paths. Então, se quiser fazer a animação como se o texto estivesse sendo escrito, terá que converter eventuais elementos text para paths. Para mostrar melhor como o Vivos funciona, vamos brincar um pouquinho com ele aqui em uma instalação zerada do BFB. Se você não sabe o que é o BFB, dá uma olhada no card que tá aparecendo aí agora e assista ao vídeo específico. Já colocando o bot para rodar aqui, como informado, não há qualquer dependência para se usar o Vivos. Basta adicioná-lo ao projeto através de alguns dos métodos disponíveis e começar a usá-lo. Dentre as opções de uso, vamos de CDN hoje. Então, aqui no arquivo HTML, vamos colocar a chamada. Para começar, vamos usar o mesmo SVG da engrenagem. Vamos colocar o identificador no SVG para conseguirmos trabalhar direitinho no código. E abrindo o arquivo JavaScript, já dá para começar a brincadeira. Ó, presta atenção agora que é uma parte muito difícil do vídeo. Atenção máxima a esse código, hein? E tá aí como se usa o Vivos. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Calma, calma. Apesar de ser bem facinho desse jeito, é legal conhecer algumas outras possibilidades do Vivos. Aqui no construtor, é possível passar três parâmetros. O ID do elemento SVG que será animado, um objeto com opções e uma função de callback. E por falar em funções de callback, já assistiu o nosso vídeo sobre a diferença entre funções normais e arrow functions. Tá aparecendo no card aí agora, dá uma olhada que você vai gostar. Então, aqui no segundo parâmetro, vamos ver algumas das opções possíveis. Por exemplo, é possível especificar a duração da animação. O valor é em frames e o default é 200. Então, só para ver uma animação um pouco mais demoradinha, vamos colocar aqui um 350. Antes de vermos mais algumas opções, é interessante comentar que existem dois tipos de carregamento possíveis com Vivos. O primeiro é esse que acabou de ser mostrado, ele é chamado inline, porque o SVG está inline na página. Mas também é possível trabalhar com arquivos externos. Para isso, existe o carregamento dinâmico, que pode ser usado com o elemento object. Então, aqui mantém-se o ID, o type, que é o SVG XML e o caminho do arquivo. Lembrando que os mesmos requisitos de SVG que a gente comentou lá no início, também valem para arquivos externos. Ao carregar, tudo nos conformes. Dessa vez, o carregamento dinâmico. E aqui dá para mostrar algo bem interessante no Vivos, que é o elemento só sendo animado quando estiver na Viewport. Isso também acontece com o SVG inline. Colocando o trocentos.br aqui antes para simular uma página com o scroll. Ao rolar a página, veja que a animação só vai acontecer quando o elemento estiver na Viewport. E aí, dá para mostrar o outro tipo de carregamento dinâmico, que é usando um elemento qualquer com o ID do SVG que deverá ser carregado. Por exemplo, você pode colocar aqui uma div com o mesmo ID cog. E aí, no JavaScript, indica-se o caminho do arquivo através da opção File. Só fica atento para o seguinte. Nesse caso dinâmico, ele vai pegar as dimensões do elemento pi. Então, fique esperto para colocar isso aí direitinho. Mas vamos voltar aqui para continuar com o nosso SBG inline mesmo, porque agora nos interessa ver outras opções de animação. Existem três principais tipos de animação no Vivos, cuja escolha se dá pela opção Type. Vamos colocar a duração da animação mais curtinha, para dar para perceber a coisa aqui melhor. E aí, já com o tipo Sync, viu a diferença né? Todas começam e terminam ao mesmo tempo. A Default que estava, que a gente nem precisa colocar o Type, se chama Delayed, tá legal? E agora tem a One by One, em que cada uma é desenhada após o fim da anterior. Quando falamos em animações, claro que não poderia faltar uma opção para Time Functions. E o valor se dá por constantes que o próprio Vivos oferece. Por exemplo, essa IsIn. Existem outros tipos, dá uma olhadinha na documentação. Uma opção bem interessante também é Reverse Stack, que faz com que a animação aconteça do último elemento para o primeiro. Então, ele é um booleano, vamos colocar aqui True, e das demonstrações de opções aqui para o vídeo, já está de bom tamanho. Também é possível trabalhar com métodos. Para fazer isso, é preciso uma pequena mudança na inicialização, sendo necessário atribuir a instância do Vivos a uma variável ou constante. E aí, invocar o método que se quer trabalhar a partir disso. Por exemplo, vamos colocar um botão aqui no HTML, o HTML. Nas opções, vamos definir que a animação não será o elemento que estiver na Viewport, mas manual. A gente coloca aqui esse Start manual. Com isso, no clique desse botão, será chamado método Play, que dará início à animação. Então, uma constante Play, DocumentCarySelector, aquele botão que a gente colocou com a classe Play. E aí, simplesmente, o EventListener para clique, com cog.play. E também temos outros métodos interessantes. Deixa eu colocar a animação um pouquinho mais lenta aqui. Também vou criar outros botões lá no HTML, para ter um botãozinho para cada ação, para cada método. Evidentemente, com suas respectivas contrapartes no JavaScript. Então, aqui o CareSelector de cada um e o EventListener correspondente. Então, vamos dar um Play aqui. Começou legal, como a gente já viu. E funcionou direitinho. Então, agora a gente pode resetar. Ele começa de novo. Vamos parar. Vamos fazer continuada aqui. Parar de novo. Vamos finalizar. Já vai para o final de tudo. Um reset novamente. Vamos dar um Play. Deu para ver aí como a coisa funciona, né? Inclusive, um Destroy, que a partir disso, ele matou essa instância do Viblus. E agora, nada mais vai funcionar. Repetindo, há muito mais opções e possibilidades com o Viblus. Para essa apresentação dele, que a gente está fazendo, deu para ver que vale muito a pena dar uma olhada, mas consulte a documentação para se surpreender ainda mais. Inclusive, é possível fazer algo que eles chamam de Scenarize, que é definir tempos e delays diferentes para cada path em um SVG, tal como é possível ver aqui no próprio site oficial. Outra coisa é um projeto irmão, por assim dizer, que é uma espécie de Playground da biblioteca, que é o Viblus Instant. Aqui é permitido enviar um SVG estático e ele gera um SVG animado. Dessa maneira, sem precisar mexer em sequer uma linha de código. Para gente que mexe com código, pode parecer estranho ou algo assim, mas tem sim as suas utilidades práticas em algumas situações. O link vai estar aí na descrição para você dar uma olhada. E aí, gostou do Viblus? Viu um pouquinho do que ele é capaz de fazer? É, um pouquinho, porque se você olhar a documentação oficial, você vai ver muito mais coisas possíveis e, com certeza, alguma delas vai encaixar no projeto, que você tenha que colocar aí uma animação com SVG, um efeito de desenhado à mão, enfim, vai ser uma biblioteca que vai te ajudar muito, tenha certeza disso. E por falar em bibliotecas e por falar em JavaScript, confira aí o nosso vídeo sobre classes JavaScript e você vai conferir o que é possível fazer com classes, aliás, é um conteúdo muito interessante. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!